Você acha que samba, por exemplo, Bossa Nova, samba, são músicas boas? Eu sei que é bom, mas eu não gosto. Então, samba é considerada uma música de ampla qualidade hoje em dia, é um símbolo do Brasil para o mundo. Você entra em restaurantes chiques no mundo inteiro, tem alguém... A trilha sonora é samba. Então, no Japão, os caras botam lá samba e ficam vindo em um restaurante caríssimo, que é uma música do mais alto refino. Samba, inicialmente, quando surge o samba, ele era considerado uma música... Rui Barbosa chegou a falar no Senado que era uma música baixa, uma música suja, uma música da pior espécie, porque naquela época samba era considerada uma música popular, como o funk é hoje. A polícia impedia as pessoas de tocar samba. Hoje em dia, a polícia toca samba dentro dos quartéis. E aí a gente pega hoje e fala, olha que música maravilhosa, que grandes compositores sambistas eram marginalizados. Por isso que a gente não pode confiar na opinião da maioria. Não, mas a opinião da maioria é sempre baseada no gosto popular. Então, tudo que é popular, as pessoas tendem a falar que é ruim. Você fala, ah, o McDonald's é ruim. Por quê? Porque é popular, porque as pessoas têm acesso, porque é barato.